José, ó, dá uma olhada o câmbio. Travadinho. Olha aí, ó. Travado, ó. Olha lá. E olha ali o cantinho, o jeito que tá, ó. Tá uma olhada? Isso é porque foi revisado, ó. Tá vendo aí? Pode ver, ó. É o câmbio, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha lá, tá vendo? Faltando um pedaço ali, ó. Aí, ó. Como que o cara fala com isso aqui? O cara vai ir lá no Sertarópolis. Vê se tu acha um câmbio lá. Né, amor? Aquele ali não tem mais jeito ali. Aquele ali já era mesmo, né? É, já não tem vídeo. Certo. Agora não vai correr lá, vai ver se não arrumar um câmbio. Mas vamos que vamos. Correr atrás. Certo. Né, pai? A aprovação é grande. O pai tá correndo atrás comigo aí. O caminhão pra arrumar. É bom pra vocês, né, que tem vídeo aí. Pra quem gosta do canal, vai ter bastante vídeo. Esse andarzinho é bom. Passaram umas oficinas, hein? Não sei, o velho vai se não arrumar um câmbio. Não dá nem pra acreditar que eu tô indo de novo atrás do câmbio. Eu achei que eu já tava sossegado com isso. Já tinha resolvido. Agora tem que ir atrás do câmbio de novo. Oh, meu Deus do céu. Dois horas depois. É, rapaziada. Infelizmente, deu ruim aqui, né, monge? Deu. Esse câmbio aqui. Tem que levantar de volta lá. É. Tem que trocar o volante, trator, disco, e a traseira, e a... Então, aquela... Tá certo que não tem nada pra acompanhar lá. Tem que trocar a traseira. Aí, nós achou o 113 aqui? Achou o 113, tamo fazendo um negócio aqui, só que ele vai ter que botar um pouco de dinheiro. Pouco, bastante. Pouco, bastante, que seu câmbio vai ter que... Vai dar pro cara aqui de graça. É perdido, né? É. Mas tá bom. É pra ele trabalhar. Só que a intenção do menino que vendeu pra mim foi boa. Não posso reclamar, não. Não, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Aí, nós chegou aqui em Sertanopes, um amigo do monge, né? É. Então, nós vai... Ver o que nós podemos fazer pra nós cuidar você também aí. Verdade. Eu só tenho a agradecer o senhor. Aí, você pode dizer, ajuda a nós pra fazer que nós vai ter que fazer mais negócio. É verdade. É. Mas ele não achou de má fé, não. Agora, vamos ali ver o câmbio ali. Vai dar um certo é o que importa, né? Daqui a pouco a menina tá trabalhando. Vai dar certo. Bela, hein, velho. Fumado, hein? É, bruxo. Aí, ó. Esse aqui é o do 113. Esse já tem a travessa e tudo 113. Esse cachorro aí me mordeu. Você acredita? Chegou a mordeu, né? Mordeu? É que a minha... Meu sangue é doce. Então é esse, né, senhor? É. Tira o fato que eu fiz aqui também. É, a estreia fina, rapaziada. Você tira o fato daqueles outros pilotos lá. Pra quê? Não. Você tira lá também. Vamos mostrar o que é diferente. Tem, né? Aí, tá vendo, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo que esse tria aqui é firme? O fato daqueles outros, né? Que é aqui em cima. O sistema, né? O Jair já tá firmando pra passar pro cara lá. Vamos levar, então? Vamos lá, Vila. Aí nós vamos mostrar o que é diferente do piloto. Então vamos. Bomba nova. Ó. O scanner aqui é o lugar dos scanner, hein? Ai, gente. Pensei que eu tinha resolvido esse problema já. Pura bocha. Fala, pessoal. Tô firmando o seu piloto. Olha a estreia tem. É bem grosso, ó. Tá vendo? Esse aqui é bem grossão. Estreado. Estreado, senhor. Esse motor é o do 111 antigo. 75, né? Esse aqui, né? Esse aqui é certo. A Mercedes não dá certo, não. Depende da aplicação. Só adaptar. Se adaptar, é daí qualquer um. Os caras colocam o câmbio dos... Esse câmbio aqui é melhor que esse câmbio moderno. É verdade. Não, fala em... Faz essas coisas aqui. Não, o sistema. Esse aqui era de primeira... Isso aqui chamava coiquinha a área. Só que ele tem que ter um cabo de vaiagem, ó. Olha o que você pisava no vaiagem. O município, cara, a área entrava. É, rapaziada. Tem que ir mais. E os caras colocam o câmbio do Mercedes no scanner? É? É. Ó, as tampas. Eu ia cortar pra estar da altura. Tá vendo? Na estampa tem tudo aqui, ó. Aí tem que fazer só a chapa do suave. O Y. O chassi daquele modelo Y. Tá vendo? Aí. Esses pneus. Esses aí, ó. Só vão pra suspensão. Se você falar o que quer, eu já mando pra montar a suspensão aqui, ó. Eu ia deixar ela dessa altura. Aí vai ser... Você quer a original ou dessa altura? Fazendo tudo filezinho. Beleza? Beleza? Ó, aqui ó. Tá vendo? O que quer ver? Vamos? Vamos fazer a minha. O que quer ver? O que quer ver? O que é isso? O que é isso? Meu pai, se pega no vidro aí, fodeu mesmo Agora é só amarrar e partir o Londrina De novo Desse jeito meu coração não vai aguentar Ai meu Vitor Fechou Bora Monge Partiu Londrina? É rapaziada, é o seguinte, o que aconteceu aqui? O meu amigo José vendeu um câmbio pra mim Mas Que não é amigo Na verdade ele indicou um cara pra mim ir lá comprar o câmbio Só que ele foi enganado também Porque no fim o câmbio tava ruim, zoado Só que hoje, José, muito obrigado pela força Pelo apoio que você sempre me dá aí E eu sei que você ficou bastante chateado também pelo que aconteceu Mas eu sei que você não tem culpa Mas aí o Monge veio aqui com um amigo dele aqui E fez mais uma viagem, né? Voltando dois Foi mesmo Aí nós deu dois câmbio Ainda voltando cinco mil É, quatro Não é mais O despenso de viagem Uma coisa ou não Então é cinco mil Agora a gente tá pegando o caminho de volta Agora se Deus quiser vai dar tudo certo, né Monge? É, vai ter certo Vai ter uma bicha pra rodar Vai ter uma bicha pra rodar, amor Quero agradecer o rapaz do Jair, né? É Quero agradecer o Jair do Jair velho Falou se tivesse dinheiro, se não tivesse Iria levar o caminho do mesmo jeito Tomou o quilombo Pegar a estrada Volta Partiu Nuzina Todos Vão Vão Partiu Vão Galileia Vão Jair Vão Vão Tchau, tchau.